A saúde no Brasil, não precisa nem falar, é uma vergonha, né? Onde não falta hospital, onde tem hospital não tem médico, onde tem médico não tem vergonha na cara. É um absurdo a saúde no Brasil. Falta de hospital. Saúde. Não tem hospital. Falta de hospital. A saúde aqui é péssima. Falta de hospital. Como todo mundo sabe, a saúde no Brasil é um problema, mas deveria ser uma solução. Em alguns lugares existem hospitais, mas faltam médicos. Já em outros lugares existem médicos, mas faltam hospitais. Já teve dois casos de duas mulheres aqui serem estrupadas, porque realmente o perigo é muito grande. Na verdade eu perdi meu pai há pouco tempo, né? Com problema de pneumonia. Cinco e meia da manhã é difícil achar um hospital próximo. Chamei a ambulância também, não dei para chamar a ambulância. Foi quando? Isso foi em 2012. Na verdade tive que chamar meus irmãos, que moram também longe, para a gente poder estar levando na unidade mais próxima, que seria no hospital Pimentas. Que lá também meu pai não ficou muito tempo lá, porque não tinha UTI, não tinha quarto para ele. Demorou esse atendimento e meu pai veio a falecer.